A Rússia vai instalar armas nucleares estáticas na Bielorrússia no próximo mês. Vladimir Putin disse esta sexta-feira que a construção das instalações vai terminar no início de julho. Pouco depois chegam as armas, que têm um alcance muito mais curto e um poder de destruição muito menor do que as ogivas nucleares. A medida é anunciada numa altura em que a Ucrânia intensifica a sua contra-ofensiva para reconquistar os territórios ocupados pelas forças russas.